Esse é um trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural, um trabalho através de uma lei que foi criada em 2018, exatamente para beneficiar o pequeno produtor rural até 240 hectares. Dentro desse trabalho a gente tem a parte que está sendo realizada aqui hoje, na incorporação do solo, a gente vai jogar a semente braquiária e incorporar a semente novamente. Tem também o trabalho de gradagem, abertura de represas mediante a hortoga e parte também de manutenção de estradas rurais. Temos uma nova lei agora que foi criada na Câmara a partir do ano passado, foi sancionada já pelo prefeito, que é para beneficiar esses pequenos produtores na parte mais destinada à manutenção de estradas rurais, onde o produtor vai pagar um valor referente ao matar expediente, que hoje é com base na nossa UFAG, nossa UFAG hoje é R$ 82,13, e mais o consumo do óleo desconsumido, onde ele paga hoje um valor de entrada, que a gente vai lá, calcula quanto vai gastar para ser feito o serviço, a gente paga um valor de entrada e o restante que foi consumido a gente paga ao final desse serviço. A gente estava conversando aqui em off também sobre a questão, foi feita a entrega de casas para a criação de abelha, como que a prefeitura tem acompanhado esse trabalho desses pequenos produtores? Isso, exatamente Luiz. Em 2021, a gente entregou cerca de 30 colmeias para os produtores que já mexem com a parte da apicultura, e no ano passado a gente entregou mais 50 colmeias, isso com a parceria do governo do estado do Mato Grosso, que foi destinado para nós essas colmeias, e já tem produtor já que está ofertando o seu mel para os municípios do nosso município. A gente sabe que a população, que aqui no município de Alto Garças, tem bastante pequenos produtores rurais. Como que você, com a frente da pasta, sente essa participação? Temos bastante números que estão sendo atendidos pela prefeitura. Olha, Luiz, a gente tem hoje cerca de 80 produtores que estão cadastrados no nosso cadastro, que já são clientes da nossa secretaria, que sempre nos procuram para ajudar eles. Mas pode melhorar muito mais ainda. Então, o pessoal que estiver vendo a reportagem aí, deseja que se tiver propriedade que se encaixe até 240 hectares, pode procurar nós das secretarias. A gente recebeu agora, no final do ano passado também, um distribuidor de sementes, uma plantadeira de grãos, também quiser fazer plantio de grãos aí, de milho, feijão, alguma coisa nesse sentido, a gente tem uma plantadeira lá também. E parte de silagem, parte de manutenção de estradas, abertura de reservatório lá para criação de peixes, mediante hortoga, pode nos procurar lá, que a gente está à disposição para atender a todos aí.